E agora passar a palavra para o professor doutor Rossano Cabral Lima. Boa tarde, queria agradecer a organização e o convite de estar aqui com vocês, em Salvador, terra de uma querida colega, professora de psiquiatra Ana Pita. E vamos conversar então, eu dei o título, inspirado no título da mesa, de Medicarização e Psiquiatria Infantil, uma voltagem crítica. E eu vou tomar como ponto de partida essa matéria do ano passado, tem um ano e um pouquinho do New York Times. A matéria diz que eles treinam a conferência em A Planta, no Centro de Controle de Doenças, e a manchete diz, eu sei que para quem está lá atrás, algumas coisas vão ficar pequenininhas, então eu vou ler, diz que milhares de crianças pequenas são dedicadas para a TDAH, um relato revela, levantando preocupações. É um relato, basicamente, de que havia uma projeção baseada em um estudo em alguns estados americanos, de que haveria pelo menos 10 mil crianças de 2 a 3 anos dedicadas para a TDAH nos Estados Unidos. Bem, é claro que você poderia dizer que, em princípio, há mais 10 mil crianças da população infantil americana, isso é muito pouco, mas isso chamou a atenção, inclusive, das autoridades sanitárias americanas, porque, em princípio, o medicamento mais usado para a TDAH, vitaliza os congêneros, não é autorizado, não tem, não é liberado para ser usado abaixo de 6 anos de idade. Mas, mais do que isso, isso nos faz pensar, tem tudo a ver com o tema dessa discussão, Então, o que a gente está considerando, o que se considera interatividade e dificuldade de atenção aos 2 anos de idade? Que tipo de expectativa a gente, que somos nós, os adultos, não é a criança que chega e diz, ela até diz depois, mas não é a criança que chega e diz, de 2 anos, estamos atentos à interativa. Então, em termos de projeção, nós, adultos, estamos fazendo em termos de desempenho, eficácia, produtividade, a partir dos 2 e 3 anos de idade, para que esse diagnóstico acabe sempre usado nessa faixa etária. Bem, um outro dado também do ano passado, mas que não diz respeito só a essa faixa etária, é um aumento de 775% nas vendas de fertilidades de vitamina, num período de quase 2 anos. E para não dizer que a gente está falando só da vitalidade, só do direito de fertilidade, porque isso é um fenômeno que se reproduz com outros medicamentos, trouxe também um lado um pouco mais antigo, de 2004, mostrando que no Reino Unido, em 2 anos, já houve um aumento, quase sobrou a prescrição de antidepressivos para crianças. Pois é, a gente está no terreno, então, da medicalização, embora a medicalização não diga respeito exclusivamente à prescrição de medicamento, medicamentos são um elemento desse fenômeno multifacetado da medicalização. Na verdade, é difícil definir medicalização. Ontem mesmo, um colega que estava coordenando o teatro do Reino, disse que procurou na internet, mostrou bem o termo medicalização, que de certa maneira é um teologismo, mas ele é usado, inclusive, em inglês e em outras línguas. A noção de medicalização, ela varia de acordo com um certo recorte ideológico, um certo recorte temporal também. Nos anos 70, a noção de medicalização que surgiu, que me viu, ela tinha respeito, principalmente, era de um ponto de denúncia, denúncia do imperialismo médico, denúncia de uma estratégia de controle social, de despolitização de questões sociais. Bem, de lá para cá, o ponto de denúncia de crítica persistiu, mas você tem conceitos um pouco mais analíticos, que não deixam de ser críticos, mas que tentam dar uma outra visada à noção de medicalização. É a noção, por exemplo, do professor Peter Conrad, que é um dos representantes da sociologia da medicina, que define, nesse livro com a medicalização da sociedade, que medicalização é um processo pelo qual fenômenos sociais ou subjetivos passam a ser descritos em linguagem médica e encarados como quadros patológicos, tornando-se, assim, passíveis de abordagens terapêuticas. Vou partir, então, dessa noção. É claro que, se a gente alargar esse conceito, a gente vai entender que a medicalização, em lá, o senso do sentido branco, não em sentido estrito, ela não é um fenômeno nem raro e muito menos recente. Eu posso dizer que a minha própria especialidade, a psiquiatria, se funda num ato de medicalização. Se não houvesse medicalização, eu não estaria aqui falando com vocês e me apresentando como psiquiatra. Se a gente seguir o Foucault e pessoas mais ou menos na mesma direção, a gente vai ver o quanto, para se fundar a psiquiatria, foi um ato de medicalizante, ou seja, a transformação do fenômeno social da loucura no fenômeno da doença mental, a criação desse método, uma parada teórica, uma parada institucional para lidar com esse novo objeto que cria a própria especialidade. Então, é difícil, de certa maneira, um psiquiatra falar sobre medicalização de fora, porque o psiquiatra está com os dois pés dentro do processo da medicalização. Mas, mesmo assim, eu fico à vontade para falar. Bem, seguindo o Foucault, chegando para chegar à infância, a gente pode dizer que esse processo em relação à infância também começou cedo. O Foucault, no seminário dos Anormais, ele defende que já no século XIX, você tem três figuras, não vou olhar para o estudar, que é isso, talvez no interbate, mas três figuras fundamentais, junto ao processo de psiquiatração da criança. O monstro, certo? O monstro moral, em termos de conduta, o pequeno masturbador, no sentido da medicalização da sensualidade, e a criança incorrigível ou imóssil, que provavelmente é a precursora da nossa interativa, opositora, desafiadora, etc. Mas o mais importante é que o Foucault diz que foi a partir da apropriação psiquiátrica dessas figuras que a psiquiatria, inclusive, se expandiu para a vida adulta, para além da loucura, daquilo que estava presente nos hospícios. vivendo que essa frase, que eu acho formidária, a infância foi, na psiquiatria, como em outros domínios, a armadilha de pegar adultos. Como é que isso se deu? Eu estou fazendo um esforço histórico muito rápido para a gente chegar às discussões atuais, que são as que nos interessam. Aqui no Brasil, o principal, me parece, o principal representante desse envolvimento, no decorrer do século XX, na verdade, desde o início do século XX, e a gente pode verificar isso como um precursor do processo atual de medicalização, tem a deparação da Liga Brasileira de Higiene Mental. A Liga Brasileira de Higiene Mental foi muito ativa nos anos 20, nos anos 30, principalmente no início do Rio de São Paulo, mas não exclusivamente para uma revista para arquivos brasileiros de higiene mental, tendo o movimento higienista, que foi um movimento só brasileiro, um movimento onde a partir do ponto de saber médico era convocado, se convocava para entrar em todos os meandros da sociedade, visando desde a melhoria das chamadas raças até a instrução do cuidado das crianças. E, nesse sentido, a Liga Brasileira de Higiene Mental produziu nos anos 20 um panfleto, que talvez algum de vocês conheça, mas que é extremamente ilustrativo de tudo o que a gente está discutindo hoje em dia, claro, no contexto, nesse caso, dos anos 20, com todo o vocabulário dos anos 20. É um panfleto chamado Exortação às Mães. Esse panfleto era distribuído para as mães, prestem atenção, não era exortação aos pais, era exortação às mães, de um interesse certo. O que é que o panfleto dizia? Eu vou ler para quem está lá atrás. Isso foi nos 20. Está incerta de que teu filho não possui nenhuma predisposição nervosa? A criança normal é geralmente alegre, sorridente, ativa, chora pouco e gosta de brincar. Se o teu filho é cristônio e apático, ou excessivamente excitado e brigando, se chora muito e tem ataque de raiva, cuidado com a predisposição nervosa que pode transformar no futuro em uma criança puente e infeliz. Teu filho é tímido, silmeiro e desconfiado? É teimoso, pugnal e exaltado? Cuidado com esses pregústios de constituição nervosa. Teu filho tem, de repente, na linguagem, é gaco? Manda-o examinar para saber sua verdadeira causa. Teu filho tem vícios de natureza sexual? Leva-o especialista para que te ensine a corrigi-lo. Teu filho é mentiroso ou tem um vício de furtá? Trata-o sem demora, se não quiseres possuir um descendente de vergonha. Teu filho tem muitos tiques e cacoetes? Não sobrou quase criança nenhuma. É o hipermotivo. Procure evitar a desgraça futura do teu filho que poderá ser candidato ao suicídio. Teu filho tem um pouco progríde nos estudos antes de culpar o professor submetido ao exame psicológico. Conhecerás, então, o seu nível mental, o seu equilíbrio emotivo que terás, assim, elementos para melhor o que caminhar na vida. Lê e reflete. A felicidade do teu filho está em grande parte nas tuas próprias mãos. Não espere escurtando que o teu filho fique nervoso ou atinhe as raias da alienação mental. Submete os roubantes a um exame especializado, a fim de que amanhã não te doa nem te leve a consciência. É esta insultação que te faz a Liga Brasileira de Higiene Mental que somente deseja ver felizes todas as mães como se fosse possível depois de ler o panfleto até aqui. Para que sejam, para que felizes sejam também todos os filhos desse equilíbrio do Brasil que tem projeto de nação aí, o título de projeto de nação em qual a classe médica seria a principal responsável. Pois bem, só para terminar esse apanhado histórico, esse discurso, vocês podem perceber o quanto ele se reflete em vários dos temas que nós estamos discutindo aqui desde ontem, esse discurso ainda reverter nos anos 40, e eu selecionei um trecho, embora um pouco branco, mas acho que vale a pena a lei da própria natureza do nosso debate, da nossa preocupação sobre as questões escolares, que é retirada do primeiro Congresso Nacional de Saúde Escolar que aconteceu na cidade de São Paulo em 1941. Um médico, Raul Etencourt, fez o seguinte discurso, o mecanismo genuíno da educação psicológico só encontrará colaboração plenamente eficaz na medicina psiquiátrica. Só ela substituirá o velho conceito de indisciplina pelo de percurações funcionais do psiquismo em seu ajustamento social e a anacrônica, mas subsistente noção de castigo pela revolvadora e luminosa concepção de cura da indisciplina. Só ela, pelo conhecimento da etiologia psicosocial das neuroses, desventará o mecanismo encoberto de formação dos desajustados, das crianças e adolescentes de difícil escolaridade e fornecerá ao professor a compreensão de cada caso, colocando em condições de cooperar com o médico especialista num objetivo comum e até certo ponto indistinto de educar e curar. Pois bem, está aí o plano de fundo sobre o qual nós hoje estamos repetindo, ou seja, para mostrar que embora haja questões extremamente contemporâneas e atuais, eu vou chegar a elas daqui a pouco, há também um background histórico que já vem sendo transmitido de geração a geração no campo médico, para o campo psiquiátrico, para o campo pedagógico, para o campo psicológico, pelo menos, isso está no parado e o impacto disso nas famílias e nós, de certa maneira, somos herdeiros disso tudo. Pois bem, voltando ao tema da medicalização, quando a gente se pergunta, o que move a medicalização? Quais são os motores da medicalização? É claro, a partir de depoimentos como esse, por exemplo, o que salta aos olhos é entretenimento, em primeiro lugar, o poder, o saber, a autoridade que vem do discurso médico, que vem do campo da medicina. Obviamente, é isso que funda o processo de medicalização. A partir da metade do século XX, pelo menos, principalmente nas últimas décadas, a indústria farmacêutica passou a ser um fator também fundamental nesse processo. Ou seja, de fábricas locais, regionais, no máximo, nacionais, a gente fala agora de indústrias multinacionais, que geralmente os dois ou três maiores ramos de lucratividade do mundo, junto com a indústria armamentista, indústria petrolífera. Então, a gente está falando de um certo biomercado que tenta transformar, e até certo ponto consegue, transformar cada cidadão em consumidor, em potencial. Além disso, o campo, a inclusão das biotecnologias, é praticamente também uma biotecnologia, mas no campo, chegando um pouco mais para o campo da saúde mental, toda a tentativa de inserção de tecnologias de imagem cerebral, por exemplo, embora não tenham muita utilidade na prática médica, nem faz diagnóstico de fato a partir de aspect, pact, ressonância, não sei o diagnóstico diferencial no campo da biologia, mas isso exerce um nome facílio. Parece que a gente agora, no lugar de uma concepção fugaz, subjetiva de depressão, a gente consegue ver a depressão, aquela área que devia estar vermelha e está azul. na imagem de um pé ou num espécie, então isso também tem um poder grande, isso tudo está ligado à presente hegemonia dentro da psiquiatria, da chamada psiquiatria teológica, ou seja, se não tem jeito, a gente vai renegar a contribuição da biologia para o campo da saúde mental, de uma maneira geral, a gente vai renegar como neurocientista, mas se a gente medir em relação à psiquiatria biológica, essa tentativa de reduzir tudo que é humano, isso estava discutido ontem também, aos elementos básicos, genes, neurodisposores, como se isso passasse para a gente dar conta do sofrimento e dos problemas nossos e dos nossos filhos. Pois bem, agora que isso tudo é transmitido, isso chega até as famílias de modo diverso, a mídia tem um papel importantíssimo nisso, isso vai ser discutido amanhã, mas tem um fator, quando a gente coloca ênfase exclusivamente nesses fatores, é preciso colocar ênfase nesses fatores, a gente fica com a impressão de que as pessoas, as famílias, os cidadãos são meio de vítimas passíveis de um controle, até certo ponto são, mas não são exclusivamente, as pessoas, elas também têm assumido um papel ativo, seja do ponto de vista das escolhas individuais, seja do ponto de vista coletivo, e aí eu falo principalmente dos grupos de portadores de transtorno, da associação de familiares do diagnóstico A e B, ou seja, há uma demanda de medicalização, não é que não vem só de cima para baixo, mas que vem de baixo para cima e a gente precisa entender, a gente pode perguntar como é que ela chegou embaixo, mas ela hoje, ela não tem um só ponto de origem e se a gente só enfoca um dos lados, a gente dá conta de uma parte do fenômeno, mas pegando aí como referência a analogia de ontem, do filme publicitário, que estava aqui, você só vê a câmera que focaliza um lado de um ator trombando o outro, mas você não vê o contexto todo. É claro, quando a gente está falando de criança, a gente está falando mesmo delas, com fatores mais ativos, está falando principalmente de duas instituições fundamentais para a vida delas, as famílias e a escola. então tem havido no interior desses grupos uma tesão forte, uma demanda forte pela medicalização dos problemas infantis e quando isso acontece, quando você procura um diagnóstico como a primeira explicação antes de qualquer aprofundamento e quando você procura a medicação ou demanda a medicação com a abordagem privilegiada, muitas vezes a abordagem e ponto. A gente pode dizer então, voltando ao Conrad, que existem algumas populações, populações, digamos, menos empoderadas que são populações de risco para o processo de medicalização. As crianças fazem parte dele, representam um desses grupos. Qual é a ideia, a imagem de infância da nossa vida, da modernidade para cá? Pessoas imaturas, inocentes, dependentes, não responsáveis pelos seus atos e devem ser alvo de medidas de proteção com melhor interesse da criança. Os comportamentos infantis, os comportamentos desviantes, eles vão ser descritos e classificados por nós, adultos. Muitas vezes a gente dá pouca voz à própria criança na investigação do mal-estar que ela pode estar indicando. Pois bem, então, se a criança é uma população de risco para a medicalização, a gente pode entender que o processo de medicalização e de psiquiatrização é ainda mais intenso, pelo menos pode ser ainda mais intenso na infância do que nas outras partes da vida. Se a gente voltar um pouco para o panorama da psiquiatria infantil a partir dos anos 90, a gente vai notar mudanças radicais. a influência como referencial da psicanálise ela decai, há uma ascensão da psicopatologia dos manuais, o DSM, a CIT, que parece fazer com que qualquer um possa fazer um diagnóstico psiquiátrico, só ver se faltar uma curzinha para ver se preencheu ou se não preencheu de determinado critério. é uma hegemonia dentro da psiquiatria biológica que a gente pode significar como biologismo uma mistura de ciência e biologia que muitas vezes não tem nada a ver com a biologia em si que é muito bem-vinda no nosso campo. Isso faz que realmente vou chegar lá o número de transtornos de diagnósticos esses diagnósticos vão avançando até aquilo que há um tempo atrás ia ser considerado uma variação uma diferença uma variação normal uma neurose infantil que a gente usa o vocabulário da psicanálise e, em consequência como a gente já viu no início o número de situações ou quadros tidos como merecedores de intervenção farmacológica consequentemente acaba aumentando. Esse processo de medicalização eu tenho para mim uma hipótese que eu quero discutir é que até um certo limite a sociedade tolera um certo nível de medicalização mas, a partir do certo limite ela explode e começa a provocar uma obstáculo inclusive dentro do campo médico isso vem acontecendo no campo psiquiátrico uma das principais vozes críticas é o psiquiátrico que coordenou a edição anterior do DSM o DSM é o manual diagnóstico e estatístico da psiquiatria norte-americana na quinta edição o Alan Francis coordenou a quarta ele tem símbolos principais críticos da quinta edição e para criticar a quinta edição ele precisou fazer uma meia culpa em relação à quarta e ele disse nós o grupo que coordenou o DSM4 em 94 contribuiu para três falsas epidemias em psiquiatria o excesso de diagnóstico de teste de atenção autismo e transtorno bipolar não houve coincidência três diagnósticos diretamente ligados ao campo da infância e adolescência bipolar não era mas passo a ser vou falar rapidinho então não tem muito tempo mas ainda para alguém então eu vou falar rapidinho seguindo as pistas do Alan Francis eu vou falar um pouquinho desses diagnósticos porque eu acho que quando a gente está falando de medicalização da infância muitas vezes é deles não só deles mas é desses quadros que a gente está falando bem, o TDAH dispensa apresentação dispensa apresentação deixou de ser só um fenômeno clínico passou a ser também um fenômeno cultural de tão presente ele estar em discursos e instâncias variáveis só posto um exemplo aqui ele está presente inclusive nos Simpsons o Bart Simpson nesse episódio já foi diagnosticado com o TDAH tomou o medicamento lá que era o equivalente a Ritalia eu vi que tem um trabalho aqui também um pôster que fala eu conhecia tem um episódio de uma outra série de Salfar que também a forminha toda lá já tomou Ritalia e etc e etc pois bem o TDAH praticamente se transformou em diagnóstico escolar e o que eu quero chamar aqui eu estou chamando de diagnóstico escolar primeiro um diagnóstico muito presente no discurso das escolas e na sala de aula e segundo um quadro onde a demanda em geral surge ou passa pelas escolas não me lembro de ter recebido nenhuma criança com essa suspeita de TDAH onde não houver uma questão escolar importante em geral uma questão escolar interferindo no desempenho no aproveitamento e essas coisas todas um quadro onde dependendo do método que você usa dependendo do país que você pesquisa você encontra prevalências lá embaixo ou lá em cima claro as maiores tendem a ser as norte-americanas mas não exclusivamente eu li há pouco tempo atrás que uma das maiores relações per capita de uso de TDAH não é na Islândia não tem bem a certeza do porquê isso acontece mas em geral as partes mais altas são norte-americanas e para completar a última edição já que a gente está falando de medicalização nesse sentido de ampliação do diagnóstico a última edição do manual americano do DSM-5 ampliou ainda mais o diagnóstico antes até o DSM-4 a ideia de que o TDAH era um quadro que aparecia cedo nos primeiros anos de vida até os 7 anos de idade no DSM-5 você pode fazer um diagnóstico se o quadro aparecer até os 12 anos de idade ou seja a pessoa pode passar a infância dela bem e aos 12 anos de idade o TDAH até ela surge sabe-se lá na onde bem um outro diagnóstico muito associado ao TDAH que a gente não fala mas eu não vou falar é o transforme opositivo desafiador ou desafiador oposição mesma coisa é a criança que se recusa a obedecer regras impostas pelos adultos que tem uma postura desafiadora ou hostil que tem um comportamento impômodo ou deliberado às vezes se mostra raivosa irritável às vezes um novo ressentido indicativo usando a descrição feita pelos manuais de psiquiatria bem a gente pode até dizer eu conheço já vi crianças assim mas isso é um transtorno mental maior e um transtorno que é muito diagnosticado junto com o TDAH fazendo com que a gente se levante a questão se o problema está na criança se a criança tem dois transtornos vai ser a nossa classificação que enlouqueceu que começou a produzir e a gente vai ver mágica sequência disso começou a produzir diagnóstico 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 para cada tipo de problema aparente se todo problema correspondesse a um transtorno ambiental e além disso um diagnóstico que parece ter uma potência explicativa mas tem o máximo que tem uma potência descritiva que escreve uma situação mas não explica coisíssima nenhuma e as pessoas acham de si nem começam a perguntar por que o Flamínio tem transtorno positivo desafiador porque ele é assim e por que ele é assim? porque ele tem transtorno positivo desafiador mas por que ele tem transtorno positivo desafiador porque ele é assim? porque ele tem transtorno positivo desafiador ou seja não é possível fazer crítica e avançar assim então é um diagnóstico de fato eu não recomendo o uso dele eu tenho uso de moderação bem o quadro do espectro autista também é uma proporção alacrante do quadro que em geral se considerava atingir 0,04% da população até os anos 80 e isso nos anos 90 de lá pra cá as curvas ficaram assim ou seja um período relativamente curto você já tem números acima de 1% tem pessoas que acham que poderia estar de fato aumentando mas as principais explicações tem a ver com a visibilidade clínica e social maior você tem diagnósticos antigos de psicólogos que são transformados em diagnóstico de espectro autista a síndrome de Asperger também serviu para incluir pessoas que antes não seriam consideradas autistas há a necessidade de diagnóstico para acesso a serviços acesso a direitos a militância de grupos organizados de familiares tem sido uma força doutriz grande nesse movimento que transforma o autismo de uma coisa rara a uma coisa frequente por fim o diagnóstico de transtorno bipolar infantil que é um diagnóstico que não era feito em crianças vejam aqui é uma tabela americana o de crianças está aqui do lado do lado que você do lado esquerdo o azul era nos anos estadística americana nos anos 90 muito pouco de diagnóstico é feito nos anos 2000 é o vermelho com aumento de várias vezes qual é uma das justificativas desse aumento é que se criou critérios específicos para a criança se usurra rápidos eu lembro de um minuto ou horas ao invés de ter um curso entre períodos depressivos você poderia ter um curso mais tônico ao invés de mania franca você poderia ter raiva irritabilidade tempestades afetivas ou seja uma série de crianças passou a se encaixar ou ser encaixada no diagnóstico de transtorno bipolar no diagnóstico que não era quase utilizado na infância na adolescência tudo bem mas não na infância o que aconteceu é isso começou a ficar tão patético que o próprio campo psiquiátrico passou a fazer uma autocrítica mas olha só quando você não consegue sair da lógica medicalizante qual é o resultado da autocrítica na quinta edição do manual houve um reconhecimento não, olha nós exageramos nem todas essas crianças são bipolares porque elas têm outro transtorno ainda não descrito pela psiquiatria no décimo então surge o diagnóstico de transtorno disruptivo de desregulação do ovo como vocês saberem lá está lá dentro do diagnóstico que nunca existia começa entre os 6 e os 10 anos de idade a criança tem explosões emocionais regressões físicas verbais esclói objetos são desproporcionais à dimensão do evento desencadeante e entre esses episódios a criança tem um orientável raivoso triste ou seja a criança escapou de um para cair no outro diagnóstico pois é para terminar então em alguns poucos minutos a gente tem que perguntar então se a gente somar o positivo a gente foi desatenta bipolar interativa áspera e ressortiva ainda tem criança normal no mundo essa pergunta a gente pode levar para o lado do Xiste mas o Xiste encontrou o Xiste faz pensar qual é o critério quais os critérios de normalidade e matologia nesse campo a gente sabe principalmente no campo ambiental as fronteiras entre normalidade e matologia não são dadas de uma vez por todas quem ajudou muito a gente a pensar isso foi o filósofo e médico francês Camilhen que disse entre várias coisas que a gente só reconhece as normas nas infrações ou seja o patos ele antecede condiciona o conhecimento das infrações do que é normal então para finalizar eu vou perguntar para vocês qual é a percepção de normalidade que pode ficar implícita nessa disseminação de novas categorias infantis e juvenis para fazer isso eu fiz uma coisa relativamente simples já apresentei isso em dois espaços que alguns de vocês estavam eu inverti os critérios genetrógicos de boa parte desse transtorno então botei um não não consegue fazer isso e aí quais são os critérios que eu vou chamar a síndrome da criança normal a síndrome da criança normal é um quadro seria um quadro que você tem a 15 ou mais de 50 sintomas por pelo menos 6 meses eu intentei esse cabezal mas o resto não o resto eu me baseei nas descrições no TSE invertido então o que é isso? critério 1 está sempre atendo a detalhes não cometendo erros por opção em atividades escolares ou outras não desacarta nem recusa se obedecer a solicitação ou regras dos adultos não abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado tem facilidade para organizar tarefas e atividades não tem problemas para manter a atenção em tarefa ou atividades lúdicas nunca adora um comportamento deliberadamente incomodativo não evita não demonstra congeliza nem reluta envolver-se em tarefas que exigem um esforço mental constante como tarefa escolar ou deveria de casa não costuma mostrar-se suscetível ou irritar-se com facilidade escuta com atenção quando dirige a palavra não perde coisas necessárias para tarefas e atividades empreendimentos tarefas escolares lápis livros ou outros materiais sempre consegue manter a calma assume seus erros não responsabilizando os outros por seu mau comportamento não dá respostas precipitadas antes das perguntas terem sido completamente formuladas segue instruções e termina seus deveres escolares ou tarefas domésticas por tempo esperado brinca em silêncio e não se envolve ruidosamente em atividades de óssea não discute com adultos não agita a mão aos pés nem se remete na cadeira fala sempre na medida certa muito em demasio não apresente esquecimento das atividades cotidianas não se mostra rancoroso ou vingativo mantém-se atento às suas tarefas mesmo na existência de estímulos distrativos aguarda sua vez sem dificuldade não costuma se mostrar amigo ou a todo ator não corre ou escala em demasia em situações impróprias não demonstra ressentimento ou não ele vessa raiva não apresente irritabilidade nem se descontrole em resposta às expressões cotidianas vocês estão aí apresentados a uma não criança não é? pois bem vocês estão aí eu mesmo eu tenho eu vou deixar isso é claro que a gente poderia ficar repetindo tem uma tema não é não é não é para debate exatamente qual é o padrão de normalidade que a gente está exigindo das crianças sempre que o ponto de vista da normalidade como média seja da normalidade como ideal exatamente as pessoas que o caminho nem criticava nem uma coisa nem outra vamos conversar sobre isso mas para fechar mesmo eu acho que em relação a esse uso esse abuso de diagnósticos de psicofármacos o que a gente precisa perguntar é qual é o ganho do ponto de vista clínico ético pedagógico em descrever o comportamento entre aspas disfuncional de uma criança como um transtorno psiquiátrico ao invés de utilizar um outro ponto de vista então a minha proposta por exemplo em relação eu tenho dito isso em relação ao TDAH é a gente inverter a lógica como transformar o TDAH num diagnóstico de exclusão depois da gente já ter percorrido todas as possibilidades que a gente tem de uma suposta interatividade da atenção da criança se a gente não encontrar nenhuma outra explicação pausiva tá bom a gente usa provisoriamente esse diagnóstico o problema é que hoje já começa ao contrário é a lógica James Bond tira primeiro pergunta depois se pergunta eu estou dizendo isso porque eu acho que é possível para terminar mesmo utilizar os diagnósticos psicofágicos de um modo que possa significar aberturas de novas novas possibilidades de vida superação de obstáculos em alívio de sofrimento e não submissão a padrões pré-definidos de conduta adequação rígida à média e uma percepção destinada a ideais inatingíveis de normalidade era isso obrigado aplausos 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 e não a ideais inatingíveis e não Obrigado.